Fala, galera do canal Militar, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, vamos resolver essa questão aqui, uma questão de geometria plana, tá? Vamos lá. A hipotenusa de um triângulo isósceles mede 10 centímetros, tá? Quanto mede cada um dos catetos? Pessoal, olha só, ele já falou que é um triângulo isósceles, tá? E que a hipotenusa mede 10 centímetros, tá? O que é um triângulo isósceles, pessoal? É um triângulo que tem dois lados iguais, né? Dois lados lá iguais. Então, aqui, se ele diz que ele tem hipotenusa, ele tem um ângulo de 90 graus, né? Se ele tem hipotenusa, ele tem um ângulo de 90. E a hipotenusa, pessoal, é justamente o lado oposto ao ângulo de 90, aqui, ó. Qual é o lado oposto ao ângulo de 90? Isso aqui era pra ser uma certa maneira, aqui, ó. Mas tá feio, mas é uma setinha, tá vendo? É esse aqui, ó. Então, esse lado aqui vale 10 centímetros, tá? Que é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, beleza. E ele diz, né? Ele quer saber quanto que mede cada um dos catetos. Só que, pessoal, os outros catetos, os outros dois, eles são iguais, ó. Esse cateto aqui vale X. E esse cateto aqui também vale X. Porque é um triângulo isósceles, tá bom? Então, ele tem dois lados iguais, tranquilo? E agora, a gente vai usar a famosa teorema de Pitágoras, né? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, né? 10 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar igual a X ao quadrado mais X ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né, pessoal? A gente já sabe. Isso aqui é igual a X ao quadrado mais X ao quadrado é 2X ao quadrado. Esse 2 passa pra cá dividindo, vai ficar 100 dividido por 2 igual a X ao quadrado. 100 dividido por 2, quanto que é? 50, né? Então, vamos ficar aqui, ó. X ao quadrado é igual a 50, beleza? Esse quadrado aqui, né, essa potência 2 passa pro lado de lá como raiz. Vai ficar X é igual a raiz de 50, beleza? Tranquilo? Fechou. Agora, a hora que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos aqui, decompõe fatores primos aqui o 50. 50 dividido por 2 é 25. 25 dividido por 5 é 5. 5 por 5 é 1, fechou. Isso aqui é igual a 5 ao quadrado vezes 2, tá? Então, raiz de 50 também é igual a raiz quadrada, tá? Quando não tem nada aqui no índice é porque é raiz quadrada. De 5 ao quadrado vezes 2. Olha que coisa linda. Esse índice aqui corta com o índice daqui. O 5 vai pra fora, a resposta é 5 raiz de 2 centímetros, beleza? Essa daqui é a resposta da nossa questão. Letra B de Brasil acima de tudo. Show de bola, pessoal. Tamo junto. Até a próxima questão.